Dentro das nossas crenças tem muita simpatia, né? Simpatia, bens e sonhos, né? Contra mal-olhado, quebranto, vento de lado, né? Você conhece alguma simpatia pra aproximar da moça? Ué, você viste a camisa desaversa. Ah, mas ela vem, mas vem. Ah, nossa, a camisa tá errada, já ela já entra e com merda. Aí você já fez o papo, né? Agora, uma vez você me contou uma, que é o negócio do sal no fogo. É pra estourar a boiada, pra me poder chamar. Como é que você faz? Eu jogo o sal no fogo e ela estoura, aí a boiada estoura, aí eu chamo o toco berrante. Aí já é safadeza de peão. Você joga o sal no fogo, começa ali a pipocar, o gado estoura, aí contrata o Zé Capeta pra juntar o gado, né? E você ganha uns cobrinhos. Ganha uns cobrinhos. Você sabia que a boiada nunca estoura pra frente? A boiada só estoura pra trás? Não, não sabia, não. Quando a boiada vai estourar, o ponteiro não tem perigo, o berranteiro que o ponteiro fica pra trás, que ela faz uma rodinha assim e vira pra trás. E um boi, uma vaca, um burro, um cavalo, foge só pra trás. Agora a égua não tem sentido, vai pra trás, pra frente, de lado. É mesmo? Então a égua é mais complicada. Sem nenhuma égua é o cobrinho. Sem direção. Mas aí, pra você juntar a boiada, como é que é o toque? O que é o boi de ribada? O boi de ribada é aquele boi que foge pra trás, que tem boi fujão, né? Ele fica pra trás e fica, entra no meio do gado dos outros e ele, agora quando ele ficou, é fácil você achar ele, que o boi que vai na boiada, ele tá churro de poeira, boi cardido. Agora, quando ele tá no meio da facinha, os boi que tá na fazenda, tá branquinho, arrumadinho, aí você vê ele de longe, aí é o boi churro. Agora, tem muito fazendeiro, tem muito comissário malandro, que entra um boi do fazendeiro na boiada, ele churra ele. Sabe como é que churra um boi? Não. Bate nele, ele corre e borra tudo, né? Churra tudo, aí é o boi de boiada, vai embora. Às vezes é uma boiada, vai comer o boi e entregar, tem mil e cinquenta, mil e cem. Mas, gente, em tudo tem malandragem, hein? Tem malandragem. Agora, é interessante o boi de boiada, porque se deixa pra trás, curva o peão, né? Ó, você deixa um boi pra trás, aí tem que voltar pra pegar. E às vezes ele mistura com a boiada do dono ali, porque, olha, é uma comitiva aí tocando quinhentos bois, mil bois ou mais, né? É difícil não ficar. Você sabe que tem uma história interessante? O pessoal buscava muita boiada da região ali de Formosa pra levar, passar ali. Tinha um frigorifo em Pires do Rio, Catalão, né? E conta-se que um sujeito vendeu uma boiada e veio embora com dinheiro, né? Tava com dinheiro na goiaca, né? Bota ali na bolsa, né? E tava vindo e percebeu que tinha alguém seguindo ele. Aí ele chegou no rancho, botou a rede, entrou na rede, mas ficou preocupado. Esse sujeito veio pra me roubar o dinheiro. O que que ele fez? Ele cortou um tolete de bananeira, botou na rede e ficou atrás do rancho. Rapaz, mais tarde ele escutou o cavalo chegando devagarzinho, né? O peão desceu do cavalo, também devagarzinho, com jeito pra não fazer barulho. E veio com a faca e ó, na rede. Rapaz, quando ele chuchou essa faca na rede, era o tolete de bananeira. Vazou pro outro lado, né? E o boiadeiro, o sujeito que tinha vendido a boiada lá fora já, né? Já tava com a garruxa, ó, papo. Não é um caso bom não, né, Zé? Bom não pro ladrão, né? Pois é. Zé Capeta, Goiânia e Paranaense cantaram, agora há pouco, né? O Doutor Caipira, mostra a sabedoria, né? Dos dois, tanto do doutor quanto do Caipira, né? Mas eles gravaram uma música muito interessante também, que chama Moça Caipira. Vamos acompanhar? Vamos. Olha aí. Uma moça da roça de perna bem grossa e feitiço no olhar Na flor da idade, veio pra cidade para estudar Mora com a madrinha que é minha vizinha de apartamento Tô apaixonado por este pecado que é o momento Ela fala errado, pronomes trocados e sem concordância É, nós fica, é, nós vai, é, nós foi, é, nós sai, mas não tem importância Ela disse pra mim, responde, meu benzinho, esta minha pergunta Se nessa espregança eu pegar a pança, nós dois se ajuda Essa moça caipira Caipira, uma hora me pira quando abre a boca Fala só e suvido, pra mim tem sentido É um dizer de cabocla Esta convivência já deu influência no meu português Veja só como pode, eu já falo pra modica e pirei de vez Eu gosto da língua Ajeitou da caipiragem, desta caboclinha Mesmo falando errado, eu não tô preocupado Ela é minha rainha Sobre a pergunta dela, perdoa-se vela, mas vou responder Se vier o filhinho, já tem um cantinho pra juntos viver Zé Capita, se você tem uma vizinha que gosta de fazer fuxico Cuidado pra essa danada não te enrolar em mexerico Deus se põe a virtude Amém Cajuzinho, quem quiser é só ir buscar na serra E não tem nada mais doce que o araçá dessa terra Mangá, mangá, baixatubá, vacupá, igravata e aticum Olha o tempo do piquim Mangá, mangá, baixatubá, vacupá, igravata e aticum Olha o tempo do piquim Amém